Boa, boa, boa! Vamos iniciar mais aquele vídeo pesado pra vocês. Hoje eu vou mostrar pra vocês o lucro de dezembro que eu tô tendo até o momento, beleza? Peço pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, pois eu vou postar mais vídeos desse tipo, mostrando o meu histórico, o meu saldo, tudo que eu estou conseguindo com a Equio Optum, beleza? Primeiro eu quero mostrar meu histórico de trader aqui, que eu operei no dia 10 de hoje, até o dia de hoje. Tá aí, nossa assertividade, beleza? Não é muito, não é muito alta, mas faz a gente ter um lucro. Aqui tá zerada porque eu já saquei todo o dinheiro que eu tinha aqui, beleza? Agora vamos lá pra o histórico de trading, tá? Minha conta aqui verdinha, tá? Tá zerada também, igual a daqui, tá vendo? Beleza? Zerada, conta verificada e tal. Deixa eu ver aqui, ó. Do dia 1 até o dia 10, em Forex, eu não ganho nenhum dinheiro porque eu não opero Forex, tá? Conta real, pessoal. Tem real de treinamento. Conta real. Em opções, não fiz nenhuma operação, nem lucro nenhum. Em digital, meu lucro foi de 245 dólares, tá? 245 dólares. Que resultam em 1.239 reais de lucro, tá? Somente nesse mês. 1.239 reais de lucro. E o mês nem terminou, né? Tá aí, ó. Beleza? As operações aqui, que nem eu mostrei lá, tá igual aqui. Retirada de fundos. Aqui, ó. Fiz essas três retiradas de fundo aqui. Eita. Tá? Uma de 154 dólares. Essa, ainda não caiu, tá? Por conta que eu fiz no cartão de crédito. E eu depostei por cartão, né? No caso, cartão virtual da Nubank. E eu pedi o saque de volta e ainda não caiu. Mas esses dois aqui, ó. Caiu hoje, tá? Caiu agora pra mim. Só que ainda não tá completo aqui. Tem que atualizar. Esse daqui tá em andamento. Mas já tá na minha conta. Beleza? E é isso, pessoal. Dá pra tirar dinheiro? Dá. Dá pra viver de opções binárias? Dá. Mas tem que estar disposto a perder, a arriscar. Todo dia é uma luta, ó. Que nem eu mostro pra vocês aqui, ó. Nem tudo é vitória. Tá vendo? Tem bastante vermelho aqui. Tem bastante win, loss. Tudo misturado. E mesmo assim, conseguimos fechar positivo, tá? 245 dólares. Mês de dezembro, tá, pessoal? Mês de dezembro. 10 dias. Tá bom, né? 10 dias, 1.200. Aos pouquinhos que vamos crescendo, né? Espero que vocês tenham gostado. Ah, pessoal. 1.200 aqui. Mas falta ainda cair mais um. Esse valor aqui, ó. De 154, tá? Quer ver? Dá quantos? Dá 3... 245... Mais 154 dá quantos? Deixa eu ver aqui. Eu não sou bom de cabeça. 245,21 mais 154... Caramba, cadê? 154,41 dá 399,62. Então, quer dizer, 2.000 reais e 19 reais e 96 centavos. O real deu uma caída, tá? No dólar deu uma baixada, mas tá bom. Tá ótimo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like. Vou trazer vídeo de operações. Você que quer participar de uma mentoria comigo Pra destravar seus lucros. Começar a mudar sua forma de ver o mercado. É só entrar em contato aí, tá? Com o meu WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E entre em contato aí. Tamo junto, é nóis, hein? Fideliza no like, fideliza no comentário aí. Que nos ajuda bastante. Falou, rapaziadinha. Tá bom. Tá bom. Vamos lá.